Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e a mensagem hoje é sobre saúde, como anda a sua saúde se você é mulher, como anda a sua saúde se você é homem, como anda a sua saúde ou a saúde da pessoa amada, eu vou embaralhar, eu vou tirar algumas cartas aqui, para que você saiba como está a sua saúde ou a saúde da pessoa amada, eu vou tirar três cartas para a saúde dela, que pode te representar se você é mulher ou se você gosta de uma mulher, você olha esse lado aqui, agora, se você é homem, essa carta te representa, vamos começar tirando três cartas para a saúde da mulher e três cartas para a saúde do homem, que pode te representar, se você é mulher, você veja esse lado aqui, se você é homem, você veja esse lado aqui, então vamos ver como anda a saúde da mulher, para você que é mulher ou gosta de uma mulher, então vamos ver o que sai aqui para você, saiu a carta número um, saiu a carta vinte e saiu aqui a carta dos caminhos, eu vejo que está tudo bem na saúde dessa mulher, tá? Eu vejo essa mulher bem disposta, eu vejo essa mulher querendo realizar sonhos, eu vejo essa mulher muito ativa e procurando seguir o caminho dela com muita energia, com muita força, eu vejo que está tudo bem na saúde. Saiu a carta da vinte, que tem o desenho da fonte, representando que a saúde dessa mulher está tudo bem, tá? Não tem nada errado com a saúde da mulher, são cartas positivas e representam que está tudo bem. Agora vamos ver a saúde do homem, vamos ver a saúde do homem, saiu a carta trinta e cinco, saiu a carta doze e saiu a carta vinte e um. Eu vejo que essa pessoa, esse homem, está se sentindo um pouco cansado, se sentindo cansado por algum motivo, está sentindo um cansaço muito grande, tá? Ele vem carregando com ele algo do passado, é algo talvez uma mágoa a respeito de um relacionamento anterior. Então eu vejo um sentimento que esse homem vem carregando junto com ele, é algo que ele vem guardando, ele vem arrastando isso com ele, ele vem como se estivesse carregando essa montanha aqui, olha. Então eu vejo um cansaço muito grande, eu vejo esse homem um pouco sem energia, um pouco até desanimado, né? Então é preciso que esse homem se liberte do passado, se liberte dos problemas que ele vem trazendo com ele, para que a saúde dele não seja comprometida. Até em relação à vida amorosa, até em relação à vida profissional, as parcerias do caminho dele, né? As sociedades, o trabalho dele não seja afetado. Então aqui é necessário que esse homem se liberte de problemas do passado, para que a vida dele, a saúde dele não seja comprometida, tá? Eu não vejo nada assim demais em relação à saúde. A única coisa que eu vejo em relação à saúde desse homem é que eu vejo ele cansado. Eu vejo ele muito cansado, carregando mágoas, carregando problemas de relacionamentos anteriores, tá? Então é necessário que ele se liberte para que a vida dele venha a fluir, venha a florescer e que não comprometa a saúde dele, nem física, nem espiritual. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje sobre saúde. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo.